Olha, acabou aquela história de atender ligações e ser surpreendido com uma funcionária de telemarca. Coisa chata, né? Agora, quem oferece esse serviço vai usar um prefixo específico para que o consumidor já saiba do que se trata e decida se vai querer atender ou não. Para as operadoras de telefonia móvel, a regra já vale. A partir de agora, vão ter que usar o prefixo 0303. O consumidor, ao ver o número na tela, decide se atende ou não. A mudança para esta psicóloga é uma espécie de alívio. Ela perdeu as contas de quantas ligações de telemarketing recebeu em um único dia. Até bloqueia o número, mas nem sempre isso resolve o problema. Muita. Meu celular toca o dia inteiro. Estou trabalhando e meu celular começa a tocar, começa a vibrar, isso vai me dando uma angústia. Não sei se eu atento, se eu não atento. Eu tenho filha, às vezes estou cuidando da criança e aí tem que parar e deixo o menino, sai correndo. Esta alteração foi aprovada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, em dezembro do ano passado. As empresas tiveram todo esse tempo para se adaptar. Para as operadoras de número fixo, a obrigatoriedade é a partir de 8 de junho. Isso vai fazer com que o consumidor identifique imediatamente que se trata de uma ligação de telemarketing. Ele atenda apenas quando quiser. Isso vai facilitar também para a fiscalização. E no futuro, as empresas que não abrigarem-se nesse novo prefixo 0303, podem vir a ser responsabilizadas na justiça. O consumidor conta ainda com outra opção para se livrar da insistência das empresas, que é cadastrar o número no serviço Não Perturbe, que hoje tem quase 10 milhões de telefonemas fixos e móveis cadastrados. O 303, o que você acha dessa facilidade aí? Muito bom, porque aí as pessoas têm como escolher se atende ou não. É a opção de escolher, né? Porque tem momentos que eles ligam e atrapalham. Quando você está dirigindo, quando está no trabalho, está em uma reunião. Um alívio, né?